Oi gente, tudo bom com vocês? Comitando mais um vídeo do canal meu, Jaqueline Souza Bom jeito do vídeo de hoje Vocês vão ver como foi o meu almoço de domingo Espero muito que vocês gostam do vídeo Se inscrevam no canal, ativem o sininho Deixem like, comentem aqui se vocês gostam Se inscrevam no canal e compartilhem Fiquem com esse almoço que foi ontem de domingo Então até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau